Discovery Home & Health apresenta 3 dicas para a maquiagem não acabar antes do bloco. Eu tava lá no bloco me achando a passista, mas aí quando eu cheguei em casa, que passista que nada, tava parecendo uma pintura abstrata, maquiagem toda derretida, era sombra no batom, batom na sombra, uma loucura. Por isso esse ano eu me preparei e vim trazer as minhas dicas pra vocês. Primeiro de tudo, maquiagem tem que ser resistente à água. Você deve escolher uma máscara que não fique derretendo, não fique com aquele olho de panda. Batom também, né? Batom tem que durar, porque a festa é longa. E nesse bloco você vai pular, vai suar, vai jogar uma água na cara e vai beijar na boca. Ah, vai. Sabe outra coisa que não pode faltar de jeito nenhum? Glitter. O mundo é dividido entre aqueles que sabem que glitter é fundamental e aqueles que ainda vão descobrir. Por isso, a melhor dica é se joga no glitter. É importante testar em você e ver qual combina mais com a sua maquiagem. Você pode escolher esse que é líquido ou esse que é em pó. Ou os dois. Eu sou do tipo que mergulharia numa piscina de glitter. Mas de preferência, um eco glitter, que não agride nem o meio ambiente, nem a sua pele. Bom, com essas dicas, você vai ficar com a make linda do início ao fim. Desde debaixo de sol, suor e passinhos. Ai, gente, desculpa. Eu tava quase esquecendo de dar a terceira dica, porque eu tô tão ansiosa pra ir pro bloco. A minha última dica é a seguinte. Vai lá no canal da Quem Disse Berenice no YouTube e pega várias referências. A minha última dica é a seguinte. Vai lá no canal da Quem Disse Berenice.